Olha a largura dele, mas eu quero dizer pra vocês, o Malu tem uma qualidade, ele não é um vira-casaco, ele é um homem que tem fibra e que defende aquilo que ele é possível. Amigos e amigas, eu quero pedir humildemente, depois de ter sido vereador, presidir a Câmara de Campo Grande e ter três mandatos de deputado em São Paulo. Eu fui tudo uma Assembleia Júnior, só não tive o seu honroso caso, não cheguei a presidente, fui vice-presidente, primeiro-secretário, fui líder do governo e líder de oposição na Assembleia Legislativa. Na Câmara Federal, fiz parte da mesa diretora e ganhei a eleição para líder da bancada do PMDB e da Câmara do Executivo. Hoje no Senado, já fui o segundo vice-presidente, estou lá, honrando, e uma coisa que eu quero, que eu tenho orgulho, eu digo pra todos vocês, eu nunca desonrei um vento de um suma de presença. Eu tenho a minha consciência tranquila, mas hoje eu quero falar de política, e a política aqui no Estado, nós todos estamos aqui reunidos por um único motivo. Nós queremos, meu caro deputado Akira, nós queremos apenas que o André diga sim, sim, eu vou ser candidata, governador, e aí eu quero ver o que vai acontecer neste Estado. Que venham, que venham os salvadores da pátria, que venham a oposição, mas nós temos certeza, e Mato Grosso do Sul sabe, que nós temos o melhor candidato, que já provou ser o melhor governador de Mato Grosso do Sul. Nós temos isso, nós temos isso, mas faz o que isso, o que eu vejo aqui, candidato que tem o apoio dessa militância, dessas lideranças aqui presentes, não pede eleição aqui em Mato Grosso do Sul. Porque quem faz a eleição sou prefeito, e eu sei o quanto vale um amigo, um companheiro...